o salve salve foi blitz tobe aqui de volta para mais um vídeo no vídeo de hoje aqui estamos numa ranqueada mapinha da hora mapa pica e vamos lá mano vamos ver que que vai dar foi um caralho calma valente É igual um cavalo Plá 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 Início da rodada Lembrando o porço agora Caraca O porço que era o cavalo Acima dos caras Cê é louco Tem em cima a casinha Sabe se é 2 ou 1 Tem casinha em cima Ai papai Tem um cara ali mas ta só a cabeça dele Mano Ai ele é muito ruim esse fuzileiro na moral E olha que eu sou ruim Tá casinha ainda Em cima Peguei em cima Ruxou ai o Edu Ué eu vi demais não ruxou não Tá lá no final né Ah vai se fuder véi VSS mano Tá indo pro Tá indo pro bombe ai ó Dá 2 Voltou voltou viu Ele voltou Tá indo no bombe mais não Tá indo ponte Tá mirando ponte Tá lá no final Não sei Não sei ele tá mirando ponte lá mano Pode Não Ressa não Ressa Pode ressar Ele tá lá no final Pode ressar Ressa pode ressar Ressa 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 Isso é foda O Edu ficou doidinho agora Eu podia ressar Ele não tava lá mas não Não podia ressar não Ressa 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 não Acho que tem um ruxa no meio ai mano Tá onde mano? Então ele tá no bombe mano Boa leque Eu não vi os caras Que que houve? Vem Defendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Cara ele tinha no pé mas dei o cara agora Que vergonha mano Deu HS Tive no pé e deu HS Não Só tive no pé só mano Passou da tua frente ai Roubei O cara tá vindo aqui mano Corre não mano Corre não mano Uh moleque Que lapada moleque Aqui é o tio da snipe mano Aqui é o tio moleque Perfeito Perfeito Pode falar Perfeito Não foi perfeito Foi Quando você mata 5 seguido Como é que é mesmo? Não é perfeito Perfeito Hã? Como é que é? Gostou né Bruno? Bruno Puxar o fuzileiro Puxar o fuzileiro Vai restar mano Pode resta Pode resta Pode resta Pode resta Puxar o fuzileiro Coisa Ah mano muito easy velho Por que gravar velho? Toda vez que eu falo que eu... Toda vez que eu falo que... Toda vez que eu falo que... Toda vez que eu falo que... Tem um VSS lá no fundo viu? Valeu cara Caralho o cara sumiu mano Já era... GG Salve salve família Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mais um... Finalizando aí uma ranqueada com o clã Dessa vez foi com o clã Muito bom Legal Muito da hora Se vocês gostarem aí Não esqueça de deixar aquele like Curtir a fanpage Nem falei pros cara que gravou mano Fazer uma surpresa postar esse aqui Mas valeu até mais Fuz abraço Nois